Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e são todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no Land Z para mais uma gameplay E hoje eu vou mostrar para vocês uma das áreas militares que foram postas no The Land Z, beleza? Então vamos lá, tem uma aqui bem pertinho, estou vendo aqui no mapinha que eu consegui Segui aqui em frente, acho que é na estação de trem se não me engano Vamos ver Queria agradecer aos patriarcas que estão lá ali no servidor Eu divulguei na fanpage patriarcal lá, na fanpage do Pratisplay O IP do servidor E falando que eu já ia gravar aqui, então, para quem disse que aparecia no vídeo Era só entrar no servidor e que iria aparecer no vídeo, beleza? E agora sempre que eu não for gravar vídeo de metadeus eu vou fazer isso Para o pessoal poder interagir junto, né? E poder participar então dos vídeos, beleza? Olha, já deu um barulho louco aqui, estou achando que tem Players Eco aqui, velho Vamos deixar nossa motinho para cá E já é o Wilson, vamos procurar para o Players Eco daí Vamos lá, deixei aqui a motinho Vamos ver se tem ninguém ali para cima Vamos torcer porque não tem ninguém de helicóptero, né? Lembrando pessoal que o link da fanpage está sempre na descrição dos vídeos, beleza? Então é só entrar na fanpage e dar um like nela Que vocês vão começar daí a receber o feed dela E vão saber daí quando eu estiver gravando em algum servidor Para poderem participar da gravação e da jogatina Então vamos ver essa nova área aqui pessoal Vou ver se eu mostro umas duas Ou três, talvez até Num vídeo só Tem 24 pessoas jogando E eu acho que dá aquele barulho pessoal quando tem pessoa perto mesmo Vamos lá Tomar cuidado, né? Não sei saber onde pode vir Será que não tem helicóptero ali em cima? Sei lá, né? Vamos entrar aqui então Vamos ver os spawns Que tem aqui Tem bastante árvore No chão aqui Não é árvore, né? É mato Ele fica meio ruim de De se observar as coisas aqui, né? Fica meio tenso Em cima tem umas torres Mas por enquanto eu não achei spawn nenhum Aqui Não sei se tem dentro dos containers spawns Ou se o pessoal já limpou tudo também, né? Devem ter limpado tudo já o pessoal Porque eu não tô vendo nada aqui Vamos ver se não tem nada ali atrás Ó, tem duas casinhas aqui Também não tem nenhum spawn aqui dentro Que estranho, velho Vamos pro mostrar no militar então a gente já jogou alguma outra coisa Que aqui parece que já limparam tudo Ou tá sem spawn mesmo Não sei Estranho Vou pegar a nossa motinha ali Vamos pro próximo A base militar então Deixa eu ligar aqui a moto Ó, aqui na frente já tem outra área militar E na frente Vou correr aqui de boas Pois é Pois é Que estranho, cara Tá sem Sem spawn, será? Vou limpar tudo mesmo Mas o pessoal é rápido, né, velho? Tá louco Não deu nenhuma chance Mas também O que que eu quero, né? O tofu aqui O tofu aqui tem já Não tem um porquê Eu precisar de itens, né? Precisa pegar itens Vou ligar a motinha de novo Ah, todos os mapinhas Que o cara fez aqui Que o 4U fez Ficou bem Bem feitinhos Ó, tem player ali, ó Entrou na esquina ali, ó Eita porra Eita porra Peraí Que o cara não foi Dá a volta ali Esse pai vai pegar minha moto Tô ligado Não tem problema Moto é um bem material Nossa, ele tá dentro ali na esquina Filha da puta Ah, é Foi Foi então Um aí Ai, saiu Ai, droga Sempre Eu odeio ter que fazer isso Sempre, velho Sempre quando eu entro nessa moto Tem que ligar o motor dela Senão ela não anda Essa merda Tá, já foi um carinha, então Foi ali no sexy shop Comprar um ticão pra ele Eu não vou nem pegar itens dele Porque eu não tenho espaço Pessoal Não tenho quase espaço Eu já tenho o que eu preciso Pra matar pessoas também, né Então tá de boa Tá, vamos pra lá, então Vamos ver o que a gente vai agora Vamos ver o que a gente vai Outra base militar Vamos ver Hum, tá Lá perto da praia tem uma Eu não sei se era pra marcar lá Aquela mansão que tem Vamos na Na mansão, então, se for Vamos lá, né Aquela mansão Porque pode ser que o cara Tenha errado na hora de marcar, né O local da base 25 on no servidor Tô falando com esse sotaque, pessoal Pra tentar botar graça no negócio Porque, né Eu sou um cara sem graça Então Peço desculpas por forçar A idiotice É, eu acho que é lá embaixo mesmo Não tem nada aqui modificado Ó, vale Um pulando com essa moto, velho Vamos ver se é ali embaixo, então O que tá marcando aqui? Ali embaixo? Eu vi ele marcou errado também, né Nunca se sabe Vamos pegar a DMR louca aqui Ou não, né Não marcou errado, não Pode ser que tenha marcado certo Então já tô aqui mostrando o local De camperar aqui dessa base Tô vendo que Que se eu vier aqui em outro vídeo Já vou sofrer, né Para os próprios campers Porque eu tô mostrando aqui Um cantinho, né Sem querer Tô mostrando um aqui Parece que tá tudo limpo também Mas vamos lá, né Dar uma conferida Porque Nunca se sabe Vamos aqui pôr isso aqui Ah, não vou apanhar pra ti, zumbi Sai pra lá Cusão Deixa eu matar esse merda aqui Pronto Agora tem que ligar o motor da moto Liguei Bora lá E deixa que essa daqui Vai ser a última base militar Que eu vou mostrar nesse vídeo De hoje, pelo menos, pessoal Beleza? Porque eu já mostrei outras duas Então essa aqui vai ser a terceira, né Vamos ali, então No cantinho Vamos lá de cima primeiro Queria mandar um salve, pessoal Para todos os patriarcas que estão aí, né E também para o Sock O nome dele é Sock, eu acho Ele me pediu para mim Mandar um salve para ele também Porque ele ia sair do jogo E não ia poder estar durante a gravação Ele tinha aqui na escola, parece Então fica um salve aí para o Sock também Que estava aí Até ainda há pouco no servidor É, essa base militar aqui está toda limpo Acho que a gente pode entrar então Lá para dar uma olhadinha Ver se já limparam tudo Ou se não tem Respawn de itens ainda, sei lá Porque o... O 4Rio colocou essas bases hoje, pessoal? Ai, de novo com esse negócio De não clicar no H Perdão No K Eu tomei um soco para o Zumbi Então é, eu acho que foi isso Ou ele esqueceu de pôr os spawns Ou o pessoal já catou tudo, sei lá E daí os spawns apareceram para Para não bugar o servidor, né Para não ficar tanto lag Com tanto spawn de itens Mas então acho que é isso daí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Vou deixar o IP do servidor aí na descrição do vídeo Como eu sempre deixo, beleza? Não se esqueçam então de Dar like na fanpage lá E acompanhar A fanpage Porque sempre quando for gravar Algum servidor de MetaDZ Eu vou deixar o IP uns minutos antes Beleza? Para vocês poderem participar junto comigo E também não se esqueçam de participar Da promoção, né Do sorteio que eu estou fazendo aí no canal De um The Last of Us E de um GTA V Beleza? É um sorteio duplo, então Vale muito a pena participar Eu vou deixar aí O link do vídeo Que eu falo sobre esse sorteio Na descrição do vídeo, beleza? Para quem quiser então participar Valeu então Falou, pessoal Um grande abraço Até mais E fui!